Ele é Deus Ele é Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Tu és Deus Tu tens o controle da nossa vida, Deus Aleluia Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Declare pra Ele, declare pra Ele Diga! Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Que sempre és Deus Ele é Deus Ele é Deus Em todo o tempo E ainda que há dor E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando O que sempre serás Que sempre serás Sempre és Deus Sempre és Deus Ele é Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer Pois prazer maior Não há Que me render E te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Não sou apenas Serro Teu amigo Me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu quero Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Não importam as circunstâncias Mas adorarei Somente a Ti Somente a Ti Eu te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Mas adorarei Somente a Ti Somente a Ti Eu te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Somente a Ti Somente a Ti Tu és o meu amado Aleluia 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 Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Cante Do santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Glorifiquem ao nome do Senhor Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Oh, Deus Oh, Deus A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim É claro E que diminua eu Cante E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Meu lugar secreto Só Tua graça Cante Cante Fica, no santo No santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu ativo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta em Tua presença Então adora o nome dEle, vai querido Olha a Tua voz Isso, adora e adora a glória Te adoramos, Senhor Senhor da nossa vida Senhor Cante, diga no Santo dos Santos O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos Debaixo de Tuas asas É o meu ativo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta em Tua presença É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer 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 Quando eu for a tua atenção Me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos A minha entrada e a minha saída Pois sobre mim há uma promessa Então levante as mãos, vai! Prosperarei Transpor Os meus cereiros Os meus cereiros fortamente Se encherão A minha casa terá sempre Tua provisão Onde eu puser a planta dos meus pés Pois sobre mim Levante a sua mão e cante Prosperarei Isso! É agora! É agora! Para a direita Para a esquerda Minha frente Direita Para a esquerda Minha frente Tirando, tirando Por todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado Quem é abençoado aqui nesse lugar Quem é abençoado aqui nesse lugar? Então cante comigo, vai! Por onde eu for Cante! Por onde eu for a tua atenção E onde eu colocar as minhas mãos A minha entrada e a minha saída Foi sobre mim Só se você quer, levante a mão Só se você quer, levante a mão Trás boa E os meus cereiros Os meus cereiros fortamente Se encherão A minha casa terá sempre Só se você quer, levante a mão Pois sobre mim Levante a tua mão Senhor, vai! Vou esperarei Trás boa Direita Para a direita Para a esquerda A minha frente Para a direita Para a direita Para a esquerda A minha frente Direita Por todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado Por todo lado Por todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado Eu sou livre Eu sou livre Eu posso cantar Eu sou livre Eu posso dançar Mesmo sem saber Eu sou livre Eu posso gritar Eu sou livre Eu posso pular 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 E declara, sou nós que vencedor Pisa na cabeça do inimigo E declara, sou nós que vencedor Pisa na cabeça do inimigo E declara, sou nós, sou nós Tem mais que vencedor aqui hoje? Eu não ouvi Tem mais que vencedor aqui hoje que se pronuncie, vai Eu sei que tem sim, querido Então levante a tua mão, vai Escolhe alguém Vira pro lado pra irmão E diga assim pra ele, ó Prosperarás Trasbo Isso Prosper Agora sobre a tua vida Chama pra você, vai Prosper Chama pra você, vai Transbor Isso Prosper Direita, direita Para a direita Direita Para a esquerda A minha frente Girando, girando Por todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado Por todo lado Eu sou Por todo lado Estou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado Sou abençoado Ele morreu a morte Ele morreu a morte Que era minha e sua Pra que nós vivêssemos a vida dele Querido Ele se fez maldição em meu e em teu lugar Pra que nele nós fôssemos abençoados É por isso que eu amo É por isso que eu amo É por isso que eu adoro Eu amo Jesus E não há para mim Outro igual a ele Aleluia Nenhuma das boas palavras Que o Senhor liberou Caiam por terra Todas se cumpriram Simone Amém Amém Estão sensíveis Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Deus que é antigos Vem de manhã É Deus de perto És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou lembrar de Ti Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou lembrar de Ti Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem muda por mim Seus planos não podem ser buscados Minha esperança está nas mãos o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou lembrar de Ti Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou lembrar de Ti Deus de aliança, Deus de promessas Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir a sua vida Glória a Deus por isso Obrigado, amiga Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu quero Eu quero Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Quero te ofertar Não sou apenas servo Não sou apenas servo Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam Não importam as circunstâncias Mas adorarei Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Aleluia! In the shadows of the night Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Selas do na agosto Solente a Ti Eu vou teater Seja o meu amado Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.